A terceira turma do STJ validou uma cláusula que impõe ao lojista honorários de advogado do shopping na cobrança de aluguéis. No recurso especial, o Shopping Center pediu a validade de uma cláusula que previu o percentual de até 20% a título de honorários advocatícios, caso fosse necessário cobrar judicialmente o lojista por aluguéis em atraso. A cláusula foi declarada nula nas primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal de Justiça do Paraná, o lojista executado não participou da escolha do advogado. Além disso, os honorários contratuais só poderiam ser exigidos se o locatário pagasse a dívida, conforme previsão da Lei nº 8.245, de 1991. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do Shopping para permitir a inserção, o cálculo do saldo devedor, dos valores referentes aos honorários contratuais previamente pactuados. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais. A ministra destacou também que o contrato de locação em espaço de shopping constitui verdadeiro contrato empresarial, no qual devem ser prestigiadas a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos.